Salve, salve meus guerreiros! Como é que vocês estão? Hoje seus traumatizados, tranquilidade? Mano, é o seguinte, hoje nós vamos jogar uma duplinha, eu e o meu mano Wesley fechou, vamos jogar com as espadas duplas, se liga! Tá aqui rapaziada, essa daqui é a Vorpal, ela é uma skin para as espadas duplas, aqueles do Alkodash lá, e ela é a melhor arma atualmente do jogo, melhor arma milha atualmente do jogo. Tá aqui ela, mano, o damasquinho, da hora né? Braba demais! Se você ainda não segue um canal, meu Deus do céu, o que você está fazendo da sua vida? Se inscreve logo, deixa o seu like para fortalecer e cola lá onde eu faço live, twitch.tv.milkofgoat, o link está aqui na descrição, você está ligado? Mano, é isso velho, sem mais enrolação, bora ver essa playzinha. No final sobrou eu e um maluco, ele estava mó longe assim, tá ligado? Aí eu falei assim, mano, vou tacar uma faquinha nele, que se eu acertar, pelo menos ele já gasta uns coletes aí, se recuperando já gasta uns coletes. Ai! Ah mano, que isso velho. Lá na montanha, mano. Lá na montanha, já era. Peguei, cara. Nice, mano. Eu desreguei, eu e ele, consegui pegar a caixa, ele se atendia. Que viagem, mano, eu não sabia que isso aqui era desse jeito, não. Eu jogava sem stun, aí ele me rushou e eu tirei a faixa dele na cabeça dele. Nice, mano. Vem aqui, chega aí, tem caixa de munição ali, ó. Caixa de blindagem? Ixi, dois times. Ó, tem dois aqui dentro. Descassado, descassado, né? Esse bosta aqui, ó. Ah, tem mais um lá. Tem mais um aqui, é de gosto, de gosto. Foi, foi, foi. Realizei ele sem querer. Peguei. Peguei, peguei. Mais um outro time ali, ó. Tá. Peguei, peguei, comigo. Aqui fora também tem. Fodei. Vai me pegar. Tá aqui, tá aqui. Peguei. Vai que é teu, moleque. É, nóis, porra. Nice, mano. Que start. Nice demais, velho. Joguei uma termita no outro, esqueci ele. Foda-se, fiquei. Dei correndo e vim o seu. Tá ali, tá ali. Ah, desceu, desceu, desceu. Foda-se, desceu, desceu. Cara. Tu viu? Ah, tem mais. O demitor também. Ah, eu cobrei ele. É. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu também. Cara, eu tô lhe descontando. Cara, os cara tanto de escudo. Parece, tem de gosto. Tem de gosto, tem de gosto. Tem aqui comigo, aqui comigo. Tá duro, eu também. Tá vindo dois, tá vindo dois. Beleza. Tô, levanta o tiro. Caixa de munição pra pegar. Caixa de munição pra recuperar de bom aqui. Ah, peguei, peguei na taqueta, viu? Tá vindo. Dentro, dentro de um coiso aqui. Pera aí. Tá duro. Peguei. Que é muito lixo, mano. Comigo. Beleza, vou lá. Tá, esse caralho. Ai, caralho. Vamos no que você marcou ali. Ah, eu vou te dar um lado aí, moleque. Oi, te aliado do céu. Atrás dele. Tá, eu vou lá, vou lá. Tá, eu vou lá, vou lá. Tá, eu 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 vou lá. Tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro, tá aqui, tá aqui. Passando o boleto. Eu ia. Tossegue, ele tá duro. Tá aqui, tá aqui, ó. Vamos andar. Vai pegar o caminhão, filho da puta. Filho da puta. Lógico, não é paydown. Lógico, não é paydown. Oh, oh. Oh, oh. Estou bem, tá duro? Tá duro. William, knife man. Deu bem. Ah, ninguém foi batido. Pode ter mais um. Será que veio comprar um amiguinho? Só o Vant. Só o Vant, parece que eu levei as costas. Beleza. Vant aliado no céu. Sem permita, mano. Eu tenho uma stun. Eu tenho uma stun. Volta a nova zona segura. O cara está se aproximando. Olha o helicóptero. Cuidado com o helicóptero. Cuidado com o helicóptero. Recoei, recuei. Estou na casa, mano. Olha lá, rilou um amiguinho, filho da puta. Cuidado com o helicóptero. Tô levando o tiro. Lançando uma concussão. Bande aliado no céu. Cara, quase não fui, viadra. Nossa, se fosse... Tem nada. Lançando uma cara. Mais um, mais um. Puta, tem muita gente, viadra. Cadê mim? Caralho, que que é isso, velho? Muita gente Nossa, mano, cê é louco Caralho, mano Tretando Tem nada, mano Eu tenho aqui Tá de trofe Tá aí na esquerda Já vi, já vi, já vi Saiu, saiu Tá duro, tá duro, cobrei Trofe aqui, ó Os caras que vão ganhar a partida, ele tá falando Ah, foi da hora agora Opa, parece que eu tô ouvindo, hein Parece que é aquele filme lá, não é? É um filme Cê já viu aquele filme? Não Nunca viu? Os dois escudeiros, quebra aqui Dois escudeiros no banheiro? Aqui, ó Nunca viu esse filme? Ah, eu tô vendo agora Tá sendo gravado, né? Cheguei na zona de burro Cá está chegando Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, choque Ele tá aqui, parece Tá casinha que não é isso Beleza Ok, vamos pra onde? Vai Ou vamos rushar esses caras pra não ficar no aberto, sei lá Então vai, eu tenho ataque aéreo e tenho trofe também Tem um na casa também, tem na casa, tem na casa Derrubei um Derrubei um Tá aqui, tá aqui, tá aqui embaixo Beleza, beleza Cobrei Chora, caralho Chora, caralho É os caras que vai ganhar a partida, porra É os caras que vai ganhar a partida, porra Meu amigo, vocês jogaram pra caralho, da puta que pariu, velho Valeu, cachorro, tamo junto demais, brother É nóis, mano Vocês matou nós ali, porra Eu tô fazendo a sua live já, porra Tamo junto demais, cachorro Tamo junto demais, mano Tá aí, mano O maluco pegou 11, que eu com escudo, mano O maluco pegou 11, que eu com escudo É nóis, mano Segue na live lá, cachorro Na humildade, é nóis demais, mano De boa, de boa Bravo, bravo, mano É nóis Valeu a humildade aí, mano Toma cuidado com o Ghost, entendeu Toma cuidado com o Ghost Valeu Valeu, mano Ha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri